És meu encanto, tua bandeira, meu amor, é meu mato, meu coração já se gritou, de verde e branco, por quê? A dor que te amou, tu és paixão, és meu encanto, tua bandeira, meu amor, é meu mato, meu coração já se gritou, de verde e branco, por quê? Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto. Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto. Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc, eu te amo tanto, Bartuc. E hoje é o meu mestre, deixa eu ver o vídeo final, leva meu samba, leva do carcaval. Vem, canta! 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 Música 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 Música